ORAGÁ com Ailton Medeiros Bastou o ORAGÁ divulgar a assinatura de convênio de 250 mil para a construção de três pórticos nas entradas de Marília para algumas pessoas questionarem a importância deles para a cidade. Foram muitos comentários desmerecendo os pórticos e principalmente o investimento neles. Para o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, isso acontece por pura desinformação. É muito comum quando publicado, temos pessoas que falam poxa, esse recurso deveria ser utilizado para outra situação, para tapar buraco ou para o uniforme. Olha, é por puro desconhecimento esse tipo de comentário. Cada secretaria tem a sua atribuição. A nossa são três eixos, trabalho, turismo e desenvolvimento econômico. Esse recurso no Ministério do Turismo é para ser utilizado exclusivamente para isso, para a construção de pórticos, no caso aqui, ou para mirantes, enfim. E não pode ser utilizado para outra situação, qualquer outra situação. O dinheiro virá do governo federal por meio de emenda parlamentar indicada pelo deputado federal Baleia Rossi. Além de instrumentos turísticos, os pórticos serão de uso da comunidade local. Os pórticos vão ser um objeto bacana de visitação até para o munícipe, não é só para turista. Assim como uma praça que nós estamos pleiteando para fazer mirantes, não temos ainda um mirante em Marília, em breve poderemos ter, muito breve poderemos ter. Então ela é para o munícipe também. Então tudo isso aí é qualidade de vida. A pessoa tem onde ir, tem onde passear. E tem mais. Recentemente Marília foi declarada pelo governo do estado como município de interesse turístico e terá direito a verbas anuais para investir nessa área. Um salto à frente de muita cidade importante. Bauru não conseguiu, Ribeirão Preto não conseguiu, tantas cidades não conseguiram ter o reconhecimento para poder ter acesso a recursos para aplicação disso aí. Marília, então, passa a partir de agora, todo ano, a ter no mínimo 600 mil para aplicação em projetos que melhoram a infraestrutura de recepção ao turista. Então nós vamos investir em museu, vamos investir em praças, vamos investir em todos os equipamentos, em bosque municipal, que melhoram não só para o turista, mas também, volto a dizer, para o munícipe. A cidade, quando é boa para o munícipe, ela também é boa para o turista. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.